Esse grande parceiro nosso aqui, eu por exemplo, estou muito feliz que está acontecendo aqui, então, bem corrido, foi... Cadê o Arroni? Arroni? Então nós vamos finalizar... Arroni! Arroni! Nosso mundo... Um dia que eu tenho comércio, então, quem quer se ver... ...que eu tenho comércio, mas eu tenho comércio, mas eu tenho comércio... ...que eu tenho comércio, porque eu tenho comércio, então, eu tenho comércio, então, eu tenho comércio... ...que eu tenho comércio... ...essa é a minha ideia, então, eu vou começar... Dois e... Pai... Nosso que está no céu, santo que caro seja o vosso nome, venha a nós e o nosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu... ...o por nossos cadastros da igreja, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido... ...não nos deixeis cair em tentação, mas me traz do mal, amém... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco... ...bendita as suas vozes e as suas mulheres, bendita é o fruto do vosso dente, Jesus... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, apoie na hora de nossa morte, amém... Pai, venha a todos, irmão! Pai, venha a todos, irmão! Pai, venha a todos... Pai, venha a todos... Pessoal, moça pra tirar todohand de São Paulo, vem, para todos os meninos que vão passar em final, por favor... E... E ela tá ligado! Não vai dar muito pras meninas fazerem, mas... Pé direito na frente... ...abaixou... ...abaixou um pouco... Fábio, Fábio, Fábio e Fábio. Fábio, Fábio e Fábio.